Música Então vamos começar aqui É de mais nada, primeiramente Para o tema Formalidades debidas Vou falar um pouco sobre o último transpalha que você irá precisar Discrutivelmente o título mais clickbait de todo o evento Mas para quem já leu o programa pode imaginar que eu vou falar pouco A gente vai conhecer um pouco sobre Closure Scripts É uma linguagem especialmente desenvolvida inicialmente para front-end Vai conversar um pouco A minha questão aqui não é ensinar extensivamente Closure Scripts Tem formas melhores se vocês aprenderem Mas então eu pretendo dar as direções para vocês conhecerem O que que ela traz de bom Acho que é um prazer mesmo Mas antes de falar sobre Closure Scripts Alguém aqui conhece? Fora a turminha do campo Beleza? Mas acho que muitos de vocês também já conheceram Vou falar de Closure Scripts Certo? Pelo menos o pessoal que vem aí do Rails Com certeza No mínimo que ele é todo Gen5 Alguma interação você teve com Closure Scripts Closure Scripts é uma linguagem bem interessante Porque a ideia dela é que você tem Closure Scripts Alguma mágica acontece e ela vira JavaScript Essa mágica é o que a gente chama de Transpiler O que é um Transpiler? Um Transpiler seria uma... Primeiro que a gente tem um compilador Que é aquela coisa que vai pegar o nosso código E vai conseguir alguma coisa binária Seja código nativo, seja um bytecode Um Transpiler vai pegar uma subcategoria de compilador Vai pegar uma linguagem e transformar em outra Isso não é um novo Isso não é nada novo Isso existe há décadas É uma técnica de implementação de linguagens novas Mas ela pegou bastante tração No nosso mundo moderno, contemporâneo de JavaScript E há pessoas que digam que é porque JavaScript é uma linguagem meio peculiar Assim, por um melhor termo Ela é muito interessante Ela tem muitas vantagens Mas tem o seu preço Falou um pouquinho de JavaScript O JavaScript a gente pode pensar Como uma plataforma muito poderosa Hoje em dia a gente tem uma... Vremes... A gente tem... As máquinas virtuais de JavaScript São muito avançadas Se você está bem no ver Graças a toda aquela guerra entre Google Google, Apple, Mozilla A gente chegou no estado... Ou seja, no estado da arte Por implementação E ela é a linguagem que funciona no nosso browser A gente basicamente não tem escolha nesse ponto, né? Browsers estão em todo lugar hoje em dia, né? No celular, no seu tablet, no seu computador E como o avanço da... Embora ela esteja presente nos nossos browsers Depois do advento de um negócio chamado Node Realmente a gente vê um uso bem comum dela Relativamente comum, né? Em servidores Em grandes aplicações que são metadas basicamente Em um front-end de Node Por causa de toda a questão de assincronia dela É um modelo interessante para certos problemas Legal Mas a gente pode dizer que ela também está presente em dispositivos móveis, né? E eu não falo só em casos como o Cordova Eu falo em casos como o React Native Onde você consegue implementar uma aplicação nativa Para iOS, para Android Usando basicamente JavaScript, né? Tem uma máquina minha por baixo Mas você propõe uma aplicação sobre JavaScript Então, legal Agora com JavaScript você consegue fazer no browser Você consegue fazer no seu servidor Você consegue fazer no seu celular E aí você pode falar que ela fecha o círculo, né? Porque agora você volta para o desktop Porque depois do que a gente tem com o Atom, por exemplo Que é o editor do GitHub Você tem o Electron E que é uma base que você consegue encapsular a aplicação E distribuir como se fosse uma aplicação qualquer Da sua aplicação Só que ela é feita É uma aplicação qualquer do seu sistema Só que ela é feita em JavaScript Alguém usa aqui o Slack Slack é escrito em cima disso Tem uma tendência também de internet das coisas, né? Tem gente que fica muito empolgada com isso Tem gente que fica um pouco cética Mas se você acha uma boa ideia colocar código na sua geladeira Na sua torradeira Na sua torradeira JavaScript é uma forma muito prática de você conseguir fazer isso, né? E a nova moda é a ideia de serverless, né? Que é um termo que eu acho horrível, 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 horrível Mas a ideia dele é muito boa Que é a ideia de você ter funcionalidades sob demanda, né? Alguém já falou de AWS Lambda Quem já teve a oportunidade de trabalhar com a AWS Lambda Vai saber que é um negócio muito legal Porque você cria uma funcionalidade só Vamos ver, por exemplo, a aplicação inteira Você criou só uma funcionalidade E você vai ter o quanto necessário para servir ela Se você não precisar de nada Não vai ter nada, você não vai pagar nada Enfim, né? Está em todo lugar É o nosso Deus bom Mas é uma linguagem de muitas armadilhas, né? Como eu falei Mesmo quem propõe o uso de JavaScript Reconhece que assim Toda linguagem tem seus problemas, né? Vamos deixar claro Não existe linguagem perfeita Mas as artimanhas do JavaScript São bem comuns, né? Bem a nossa imagem obrigatória Sempre que você fala mal em JavaScript Mostrar essa ideia do livro Mas você já conhece o drama Eu não estou aqui para trollar Por mais que vocês possam duvidar Eu não estou trollando Estou reconhecendo mais Uma outra coisa Tem que JavaScript Ela tem uma evolução tanto instável Super bacana que ela está evoluindo Isso é muito bacana Mas Mas tem alguns percalços Primeiro Ela é regida por um comitê Ela tem um consórcio de empresas A Apple Zilla A Giant Samsung Samsung vai definir o futuro de JavaScript Alguns membros Expoentes da comunidade Eles vão definir qual é o padrão da linguagem Então tem uma grande burocracia Para uma funcionalidade ser sugerida Até ela se implementar E é necessário Por quê? Porque a gente vive num mundo de diferentes implementações de JavaScript Também cansamos a gente ter caos de Velho histórico A gente gostar de bater no E Porque o E é incompatível com tudo Mas isso é o nosso mundo moderno Então um monte de funcionalidades que são propostas A gente tem um entristado Que algumas estão ok com os browsers Mas tem browsers que implementam uma e não implementam outra Por exemplo A Apple sugere uma certa funcionalidade O Safari vai ter uma versão experimental Mas não necessariamente o Chrome vai ter Então a gente chega numa situação bem irônica De ter ferramentas para transformar JavaScript em JavaScript Esse é o estado da arte E JavaScript é você criar o JavaScript do futuro E transformar no JavaScript de hoje Então isso é uma realidade As ferramentas A ideia de você pegar código E o HTTP lá É verdade, JavaScript Já é parte Isso assim Não estou falando em casos que você vai Que você resolve com três linhas de query não No caso de SPAs Que você tem uma aplicação inteira Vale a pena de você mexer com todas as suas dores Com todas as suas ferramentas É muito legal né A ponte está pequena Mas deve ter bastante coisa São coisas novas que combina Essa aqui eu acho que é exclusiva do S6 Não É Sintaxe para funções melhores Reposição de strings Estruturação Módulos Que todo mundo deus já passou na hora de ver isso Classes Generators Tem muitas fintas Você basicamente está aprendendo uma linguagem em nome Pode ser uma forçação de barco Mas Tem coisas que você faz com JavaScript moderno Que você realmente tem que entender uma linguagem em nome E Pô, bacana Bacana que ela está evoluindo Mas se eu já tenho a dor de cabeça de preparar todas as ferramentas Já tenho que aprender conceitos novos Não é só a questão de Ah, é uma sintaxe diferente Isso é uma coisa menor Estou falando de questões que são conceitos né Semânticas novas para linguagem Já que você está tendo esse trabalho Fica uma janela de oportunidade Para aprender alguma coisa diferente né Por exemplo TypeScript TypeScript é uma linguagem muito legal É JavaScript motivos É alma Recomendo que parem para olhar Porque é alma É muito interessante Que é um Haskell Que vira JavaScript Pô, sensacional Ou o que eu recomendo aqui, obviamente né Sou meio tendencioso a recomendar Close JavaScript Então, verbo que pode Por que CloseScript? Isso aqui é uma citação do criador de Close A ideia de ter inventado CloseScript Porque Close é uma linguagem muito massa Mas JavaScript é o que está em todos os lugares Então a gente quer continuar programando Usando as ideias e as páginas de Close Closure Vai jogar com o seu browser Para fazer toda a sua aplicação Mas aquele sonho do full stack Em uma linguagem só É por isso que é o stack Então, pra deixar claro CloseScript Ele é um dialeto de Closure Certo? Então por que ele é um dialeto? Não é exatamente a mesma linguagem Mas você sabe noventa por cento Noventa por cento E você sabe noventa por cento da outra Você sabe uma, basicamente sabe a outra E a primeira coisa que eu vou contar Já pra preparar a operação de vocês É que Closure é um Lisp Aquela linguagem que sofre constante ruim Pela quantidade de parênteses Sim, sim E eu vou falar Isso é uma vantagem Isso é muito legal Vou mostrar aqui Na verdade Closure é muito simples É um pouco mais simples do que a linguagem Vocês vão... Então assim Não quero ensinar a linguagem aqui Mas eu vou mostrar um pouco pra desmistificar Isso é um hello world Nem mais nem menos Tem uma string Você avalia Então o que a gente é acostumado com o Javascript Que está um interval Então a gente avalia aquela string E ela vai retornar para a string Então legal A gente tem representações de dados E a ideia de dados é muito perfasiva Do número de cor Por exemplo aqui Vamos ver que eu falei Pessoas que participam de eventos De coração A gente tem aqui Vou andar aqui devagarzinho com a sintaxe Eu estou definindo um mapa Mais ou menos um objeto de Javascript Mais ou menos Um mapa Estou usando keywords Que é similar a símbolos de Google Por exemplo com dois pontos Estou usando eles de chave Esses mapas Os valores do meu mapa Podem ser coisas simples Por exemplo mais string Podem ser coisas mais complexas Como por exemplo É um corchete É um vetor Então posso ter elementos Que podem ser outras coisas Estão complexas Enquanto o mapa E isso é recursivo A gente tem números Espeças A gente tem Está vendo que aqui É uma chave Com sustenido Serquilha Jard Isso quer dizer Que é um set É um conjunto É similar à ideia matemática Uma coleção Que cada elemento Só pode aparecer Uma única vez Tem um detalhezinho Que eu coloquei ali Que não é separado Por vírgulas Vírgulas É a mesma coisa O compilador De Clojure De Clojurescript Entende vírgula Como um espaço branco Então se você achar Que ajuda a legibilidade Sinta-se encorajado Sem mais guerra A gente coloquei ponto Vírgula E quebra Não Tem vírgula Que é ponto É um ponto A gente diz assim Então De certa forma A gente pode pensar Que isso aqui é um JSON É muito diferente De um JSON É um JSON É um JSON Com mais Tipos de informação Diferentes Não é um JSON Só tem Com uma quantidade De coisas Que você pode representar Você pode representar Outras coisas Então é um JSON Um pouco mais rico Mas não é nada Diferente disso E aqui começa a espalhar Então aqui Eu estou executando uma soma Estou chamando uma soma Tudo que eu for chamar E tudo é uma função Que eu estou chamando Vai estar sempre agrupado Entre parênteses O primeiro elemento Vai ser sempre a função Que eu estou chamando E o resto vai ser os argumentos Então se eu tiver um parênteses Com um elemento só É uma função sem argumentos Se eu tiver um parênteses Com um elemento e mais cinco Então é uma função Com cinco argumentos Que eu estou passando Certo? Daí? Ok? E é assim que eu defino Uma função De novo parênteses Defn Quer dizer que estou definindo Uma função Não de grid De... Comprimentar Defn Uma string Que é a documentação Então aquela ideia É parecida com o Python Que suas funções Já podem ter a documentação Nelas mesmas Os argumentos Da minha função E O que é aquela função Para executar em si No caso aqui Olha Tem um str Um string Isso é uma concatenação De strings Então o primeiro elemento É uma string em si O resto É o segundo Elemento Na verdade O terceiro elemento Da lista É o que você recebeu De parâmetro Ele vai concatenar tudo Com o valor Nem Legal Por que tantos parênteses? Se vocês notarem A perversão Foi Nota que tudo aqui Parênteses são listas E o Poxa Eles são os vetores Que é uma array Então legal Todos esses caras São só símbolos Que é um outro tipo De informação Que você consegue representar Então o que eu ia dizendo É Ok A gente tem aqui A nossa lista Com símbolos Que são só Outro tipo de informação Que a gente consegue representar Seja a documentação Seja o próprio constante Que a gente tem É uma string Então essa é a sacada Se vocês notarem A própria definição De uma função É uma representação É uma representação De dados Então por que os parênteses? Justamente isso A mesma coisa Que a gente pegasse E conseguisse programar JavaScript Usando só JSON Não dava Porque a gente tem uma sintase Mas é como se a gente Representasse a nossa linguagem Usando as próprias Estruturas de dados Dessa linguagem Pô Pô Maluco isso, né? Justamente existe Esse tipo de funcionalidade Para a implementação De um negócio chamado Macros Que já é um outro assunto Muito maluco Mas a ideia é que Macro É como se fosse um Plurinho do seu compilador Então do mesmo jeito Por exemplo Fazendo um paralelo No JavaScript A gente tem um Bable Que a gente consegue Fazer coisas Para reescrever Código No JavaScript Macros Seria como se tivesse Isso Na própria linguagem Se tivesse esse poder Olha só um exemplo Assim Meio extremo Mas que mostra o porquê disso O que isso é capaz de fazer Imagina que você tenha o seguinte problema Você está fazendo um mecanismo de busca Eu acho que muitos já devem conhecer qual é esse problema Esse mecanismo de busca tem que retornar todos os resultados de um tempo de busca Ele vai acumular resultados de páginas, de imagens e de vídeos Para cada um desses tipos de coisas que ele vai retornar Ele vai buscar em vários servidores diferentes Porque ele vai tentar pegar sempre o que responder mais rápido E ele vai ter um timeout final Geral Para não deixar demorar mais do que o sistema Isso aqui é um exemplo De Golem Beleza Aqui é um exemplo de Golem Que é O que que é? Aquele é um exemplo que o cara O criador de Golem Ele usa para Para descrever Uma grande feature Uma killer feature De Golem De channels E global routines Que é uma forma de você representar a simplicidade Se a gente fosse implementar esse mesmo problema usando o JavaScript Seria uma quantidade horrenda de callbacks O famoso callback hell Bem Com o poder mágico das marcas A gente consegue ter uma biblioteca Ou seja, isso não faz parte da linguagem padrão É só uma biblioteca que você adiciona Então a gente coloca uma biblioteca para Sei lá Consumir um API do GitHub Para parciar JSON Com qualquer biblioteca Aí você coloca uma biblioteca Que ela implementa Sintaxe nova Então pensa Toda aquela ideia Que a gente tem do Bable De você implementar Features do Google E coisas assim A gente tem isso em Cloud A gente pode criar novas linguagens em símbolo Isso faz parte da linguagem Né? Vixe Eu vou desistir pelos callbacks Mas a ideia não é nem Falar dessa feature específica Essa biblioteca específica Mas a ideia é da extensibilidade Você não está preso No que a linguagem Quem criou a linguagem Deu no pacote padrão Você pode criar Linguagens novas Em cima da sua própria linguagem Né? Clojure É também Ela é uma linguagem funcional Né? Então tem toda aquela ideia De você usa funções Você recebe funções Cria funções 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 retornam funções Né? Todas essas coisas Que não é estranho Porque o programa em JavaScript Em JavaScript Tem essas funcionalidades Mas uma diferença É que ela favorece mutabilidade Então por padrão Você tende a usar Imutabilidade Então Seus valores vão ser mutáveis Aquelas coleções Aquela coisa que falei Ah, é parecido com uma Rei É parecido com um objeto A diferença que ele é mutável Depois você criou Um determinado número E ele consegue isso Através de um negócio Chamado de estruturas Por sistemas Eu vou dar um exemplo aqui Como isso funciona na prática No mesmo quadrozinho Imagina que a gente criou O vetor V Parece um let-bound Em JavaScript Com mais parênteses Se é um vetor V Ele tem dois elementos 1 e 2 Se eu imprimir O conteúdo desse vetor Ele imprimiu 1 e 2 Legal As coisas funcionam Como a gente espera Se eu imprimir Esse conje Adiciono o elemento 3 No vetor V E imprimi Para mim Então alterando O vetor V Ele vai imprimir O vetor 1 e 2 e 3 Só que Se eu pegar E imprimir o cargo original Ele ainda tem o valor 2 Estou de programa As coisas não mudam Basicamente Então Toda gente tem Uma API De algo que muda A gente pode adicionar A gente pode remover elementos A gente pode transformar Os elementos Só que sempre Retornar Uma cópia nova E Só que Isso ele faz De uma forma bem eficiente Porque dentro Por baixo dos panos Nosso vetor V Ele é como se fosse uma árvore Que está só assim Uma árvore Onde as folhas Dessa árvore vão ser os valores Então Quando a gente cria Aquele novo valor V Naquele conje Ele vai criar Uma árvore Ele vai tentar Compartilhar o máximo Que ele conseguir Da original Então Com isso ele consegue Ter mais eficiência E Não é muito mais barato Fazer isso Do que por exemplo Copiar um analista inteiro Com uma lista De muitos elementos Que consegue manter A performance E memória Também Passando menos Memória adicional Isso é uma ideia bem bacana Por exemplo Quem está bem Metido na comunidade De React Já deve ter falado No Google.js O Google.js É justamente A implementação Desses tipos De estruturas De dados Para JavaScript Nativo E No caso É inclusive A recomendação De performance De React Para você tirar O máximo Da biblioteca Você usa esse tipo Engraçado Porque Você tem um negócio Muito mais maluco Simples dizer Que Simplesmente Criar uma Rei de objetos Do JavaScript Mas o React Ele consegue otimizar Porque como as coisas Não mudam Ele consegue Usar certas estratégias Para renderizar Sua página Que ele não poderia Usando coisas mutáveis Ele basicamente Ele tem que checar Resumo da obra É que ele tem que checar tudo Para saber que nada mudou Para saber que Ele não precisa renderizar Se é imutável Ele só precisa checar Se é o mesmo Ah se é o mesmo Se ele não mudou Então eu sei que nada muda Isso é porque No caso do React Estou puxando um pouquinho Ele tem Isso aqui É uma super significação Da ideia para todos Mas se você for ver Ele é que a arquitetura É recomendável Ele é uma arquitetura Bem funcional Você tem um Store Você tem um Lugar de zero mais Na informação Seus componentes Eles renderizam A bio Então seus componentes De certa forma São uma das funções Do que está no Store Para HTML A pessoa vai interagir O usuário vai interagir Com esse HTML Vai disparar ações Que por sua vez São como suas funções Que vão modificar O seu estado Então você consegue ter Essa ideia De fluxo Funcional Para implementar EY Eu falo bastante De React Vocês podem se perguntar Por que eu estou chamando Sardinha Porque Closure Script Assim como Closure É uma linguagem Que ela foi projetada Para ser simbiótica Então ela não Tenta esconder Onde ela está Pelo contrário Ela tenta dispor Que ela está Ela não desconde Closure Script Não desconde Que estava dando Em JavaScript Então Por isso que eu falei Que as linguagens Elas não são Exatamente iguais Porque Closure Realmente roda em Java Quando ela roda Melhor da VM Então Ele tem coisas em Java Que são totalmente Diferentes de JavaScript Então ela Não te esconde isso Por isso que não é Exatamente 100% Uma igual a outra Então Vou dar um exemplo Aqui Uma string Em Closure Script É uma string JavaScript Sem nada possível Quando você chama Uma função Deixa eu ver Tem que encurrar a arte Quando você chama Uma função Com um ponto Antes Ele sabe Que você está querendo Chamar não uma função Closure Acima Um método Daquele Daquele objeto JavaScript Certo? Ele vai entender Que o primeiro argumento Vai ser o objeto Ele vai chamar ele Para aquilo direto Certo? Então por isso Você consegue de uma forma Transparente Executar Código JavaScript De Closure Script Que ele chama Do primeiro argumento Eu não comentei Closure Ele tem namespace Então Se tiver alguma coisa Barra Alguma coisa Namespace No caso Namespace Js Alert No caso De Closure Script Ele tem esse menu Space Especial Para Js Que são as coisas Globais Então Você vai ter Js Window Js Document Js Alert Exemplo Para você conseguir fazer Um alert De Js Dentro do Closure Script E ele consegue fazer O caminho inverso Também Então Eu defini aqui No código Closure Script Que eu tenho Que ela Namespace MyNamespace E dentro Antes da função Note que antes Aqui é MyNamespace Acho que antes da função Eu tenho essa marcação Especial Que é o Discord Então O que ele faz? Ele mostra pro compilador Olha, compilador Isso aqui Você não vai fazer Nada maluco Com isso Porque eu vou conseguir Porque eu quero usar isso aqui Direto do JavaScript E o código No JavaScript Vai ser tão complicado Como chamar uma função De um objeto Ou seja É transparente Para quem consome Isso do JavaScript Pode ser transparente Isso é um caso Por exemplo Se você tiver uma aplicação Por exemplo Legada Que alguma parte dela Você estiver reescrevendo Em CodeScript E ela tem que ser acessível A parte da Da parte legada Entendendo Isso é um caso De uso interessante E toda essa ideia De symbiose É legal Porque, por exemplo A gente tem Defecos como On Que é a primeira Region E Run Que são alternativas Grandias De Rappers De React Inclusive Foi por causa Graças ao On Que ele demonstrou Essas otimizações Que esse tipo De estrutura de dados Que eu falei Pode causar Que inspirou A criação De muito poder Assim Então é legal Até que tem Essa cross-pollination Entre as comunidades Ah, vocês fizeram Coisas ilegais A gente usou aqui Ah, vocês fizeram Coisas ilegais A gente fez aqui Legal Vou distribuir um pouco Da língua Tem um certo Um outro superpoder Que a gente tem Em Clover Street Que é o uso Do Google Cloud A gente ouviu falar disso? Google Cloud Bacana Google Cloud Ele é uma espécie De Toolchain Virado pelo Google Que basicamente Ele que alimenta Várias das aplicações Deles E são Vários ferramentas Para você escrever Código de JavaScript A primeira coisa Que eu queria me contar É que ele tem Uma rueda tecapadão Então o Google Cloud Ele tem um monte De coisa Para você mexer Com data Para mexer com número Para mexer com DOM Várias das coisas Intentárias Que a gente fica buscando No Stack Overflow Por exemplo Já tem implementado lá E isso é extremamente Interessante Num JavaScript Por quê? Porque JavaScript Não tem uma liga Declamento Para pensar Todo mundo Hoje tem Já o que fala Da treta do leftpad Que é basicamente Ele tinha um módulo Muito pequenininho Que fazia Uma coisinha Besca Besca No sentido de Escobo Muito pequeno Que o cara removeu Lá Deu um puta camarão No NPM Um monte de gente Desceu o pau E... Escoquei Escoquei É... O pessoal desceu o pau No JavaScript Tipo Olha só O pessoal veio Tira no sarro Ah, tem o InSposit Nossa, tem uma biblioteca JavaScript Para saber se o número É positivo Que coisa ridícula Né Mas se parar pensar Por exemplo Eu No Ruby Eu não vou precisar ter isso Por quê? Porque o Ruby tem uma biblioteca Que fazia Ele tem JavaScript Funcionalidade de pau Né Então várias dessas pequenas coisinhas Que a gente até gosta de Sacanear JavaScript Mas é por causa disso Ele não tem Esse tipo de coisa E O Or Ele cria um módão No Google Com alguma coisa São várias Várias bibliotecas Que ele já Te fornece E como Closure Script É construídíssima Dele Ele vai Você vai ter acesso A tudo isso Mas aí você pensa Poxa E a performance desse negócio Porque se você Já vai incluir Já de cara Você vai dizer Eu engolir Um monte de biblioteca Vai ficar um Puxa De JavaScript Vai ter que baixar Vai baixar 5 MB De JavaScript Não porque O Google Over É um compilador especial Né Do mesmo jeito Que a gente usa Por exemplo Amify Para compactar O JavaScript Ele tem a versão dele A diferença É que a dele É um pouco mais sofisticada Que simplesmente compactação Ele tem um negócio Ele tem um negócio Que é Tethical Denomination Ele consegue saber Qual é o código Que você está usando Qual é o código Que você não está usando E remover tudo Que ele precisa Então imagina Que as bolinhas azuis São a biblioteca Do Google Do Google E a sua aplicação É uma verde Mas você está usando Aquela bolinha Então se você for ver Ele vai conseguir Saber O que você está usando E todas as dependências Transitivas Daquilo E saber tudo E não está sendo usado E quando você gerar Esse pacote final Ele removeu tudo Então você pode ter 5 5 MB de JavaScript Disponível em desenvolvimento Mas que vão virar 23K No JavaScript Final Uma outra artimanha Que o Google Closer tem É uma coisa de uma CrossModel HoldMotion Isso é muito comum De novo Imagina que todas as bolinhas Cada cor é um pacote Então a gente tem Por exemplo Sua aplicação Ela tem um grande SPA Tem uma parte que é pública Então todo mundo tem acesso Tem uma outra parte Que é uma admin Que ela tem só Quem logar Só um número bem menor De pessoas Que vai precisar Daquele JavaScript E todas as bolinhas azuis São uma biblioteca comum Então é um ponto JS Para todos os efeitos E ele sabe Lembra que ele sabe Quem está usando o que Então o que ele consegue fazer? Ele consegue pegar E saber todas as coisas Que só o público precisa E diferenciar das coisas Que só o módulo admin precisa E quando ele for empacotar Ele quebra Ele move Mesmo que os azuis Tivessem todos De um arquivo só Ele saberia arrancar aquilo E mover de lugar A ponta de ficar só Cada um só precisar Daquilo que ele realmente precisa Então por exemplo O módulo só teria as coisas Que só ele usa O módulo só que ele usa E teria um módulo De compras Então assim Então assim Você ganha uma liberdade Para escrever o seu código Da forma como você quiser Da forma que você bem entender Configurar esses módulos E ele consegue reorganizar aquilo Quando for fazer deploy Da forma ótima Uma 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 Não, não, ele faz parte É justamente isso Tipo ele é uma coisa Ele era de javascript Só que daí tem essa mãe No outro comentário O javascript Assim Para ele conseguir entender Essa questão de módulos Ele Na biblioteca padrão dele Ele tem uma própria definição de módulos Que é bem anterior A common JS AMD É uma dele Módulos do Google Cloud E é com eles Que ele consegue fazer Esse gráfico de dependência E ter seus features legais Só que é chato Escrever desse jeito Então aí o que acontece O Google Cloud O javascript Que ele gera É já Pensando nisso Então Para você ficar transparente É a configuração de como você quer controlar Então a gente Por Nessa ideia de Ser simbiótico Então a gente já ganha Coisas legais De um negócio que é chato É muito bacana Mas é chato de trabalhar Então Legal Trabalhando num nível Acima E isso que é transparente Você ganha de graça isso De graça É só configurar Enfim Só mencionar um pouquinho Sobre a questão de ferramentas É uma coisa comum Suportamos os principais Edições do mercado Porque as pessoas gostam de Apple Não sei por que Mas todos eles tem suporte bacana No colo E o colo E o colo Stage A gente tem uma grande A gente resolve um grande Problema do javascript Qual que é o O video tool dessa Amor Agora eu pego lá. Eu só tenho um, que é online. Na verdade, a gente tem dois, só que 90 pessoas usam ele. Então, é um único estudo. Eu preciso preocupar. Eu me ensino ele porque, provavelmente, ele é o primeiro contato que você vai ter com a linguagem, se vocês tiverem interesse. A primeira coisa que você vai ter que baixar seria ele. Através dele você consegue já brincar com a linguagem. Então, é muito bacana mencionar. E uma outra coisa muito legal mencionar, que é específica de ColorScript, é uma ferramenta chamada Fibro. Isso é fundamental. Sabe a ideia de Hotload, em JavaScript? Deve ter mexido, não sei. Porque a ideia é de você só ir editando o teu código e ele sozinho. Quando você salva o seu código, ele já atualiza no grau. Você consegue programar assim. Bem, Fibro é basicamente isso pra ColorScript. E há de ser argumentado que funciona melhor por quê? Então, o fato de ser mutado, né? Sabe aquele fluxo que a gente tinha? Aquele slide do fluxo. Como a gente tem aquilo, tem menos coisas que podem dar problema na hora de carregar. com a gente. E apesar dos apesares, eu acho que eu vou conseguir mostrar rapidamente. Esse aqui é o momento da atenção. ... Sim, eu coloquei o slide, mas, por exemplo, eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui com a cor e... eu nunca consegui com a cor. Espere aí. Tem menos, não. Pode ouvir falar trabalho. Eles acioniçam? ... Obrigado. Poxa, você está de brincadeira agora. Entendi porque você não usa merda. Pronto. Vocês conseguem me ouvir, né? Espero. É rapidinho, só para entender a mágica do PIG. Vamos imaginar que aqui eu estou no H1. Eu quero, sei lá, me virar um H4, pode ser. Ah, por causa que ele caiu, deu todo o problema. Vocês entenderam o que eu salvei e ele tentou compilar e tentou carregar, que não deu certo, né? Poxa, aí estou chateado, né? Vamos fazer um prêmio de consolação. Então, quando eu vi o comando de nós, ele cai aqui. Ele move, além de tudo, ele está temperamental. Esse computador está muito temperamental. Deixa eu mover aqui, para eu conseguir mexer no tamanho dele. Estão vendo aqui o console do Safari? Então, eu interajo no meu Closure Script, ele já está executando lá no browser. E, bem, se eu tivesse espaço disponível no meu HD, ele é compilado. Então, desculpa. Só isso. Será que não deu certo? Ou eu não vou exigir? Agora eu preciso voltar ao Keynote. Bem, esse foi o meu termo curado. Falei que ia ser alto às trevas. Mas, se mesmo com o termo curado vocês ainda quiserem aprender mais, aqui vão alguns links. Aqui vão alguns links. Eu vou publicar os slides. Esse clube de script comens. É muito legal. No seu próprio browser você consegue interagir com ele. Vocês já viram o Cubicons? Acho que o Python talvez era um pouquinho assim. Bem, lembra o clube de script. Rui Pornor, ele é um livro em inglês, mas ele é muito bacana, ele é muito divertido, inclusive. Você aprende ele. Ele é focado em Pornor, mas, como eu falei, você aprende um, você se vê o outro. Super bacana. E, também, para utilizar, a gente tem uma unidade no Facebook, que é o Pornor Brasil. Só procurar ela lá e se adentrar. No YouTube, a gente tem um grupo, que é o nosso grupo que a gente faz o Meetup. A gente está para voltar, acho que semana que vem, porque a gente tem um IAPA aí. E todos os vídeos de encontros passados estão no YouTube. Então, a gente está resolvendo o dojo, explicando a linguagem, e todas as gravações, então, se quiser ver alguma coisa. E, para quem usa Slack, tem aqui a URL para você entrar no Slack do Clover, e a gente tem um canal do Pornor Brasil. Então, é só chegar lá e dar um aluno. É isso aí. Alguma pergunta? Que não seja sobre o meu limite de espaço? Mas eu não posso dizer que mais uma frase que você é embora. É só que é algo que a galera gosta mesmo de usar em funcionais, todas as coisas... Não, acho melhor não se diste. E por que ninguém fala de DART? Qual? Do DART? A verdade eu não posso dizer, porque eu não vou falar de existência, mas eu não vou dizer dos méritos ou deméritos da linguagem Mas minha argumentação, que eu tive um papo parecido com questões de outra linguagem Por exemplo, o que você ganha, é muito retorno ao investimento, tipo, o que você ganha com, por exemplo, o Cosmic foi bacana Surgiu, ele iniciou esse movimento, mais ou menos, várias das ideias, propostas bacanas dele vieram para o JavaScript OS6 Muita coisa é baseada no JavaScript, né? Ou seja, eu reconheço que ele tem méritos Mas no fim do dia, o que você ganha muito, era o que? Uma sintaxe ligeiramente Isso aí foi um JavaScript açucarado, açucarado no sentido não-pedulativo de Stubler-Sindex, né? Agora, quando você pensa o JavaScript, como você tem lá, o JavaScript, você ganha semânticas diferentes Você ganha coisas que são até então irrepresentáveis, né? Porque o JavaScript é aquilo, né? A linguagem em si, ela tem coisas interessantes no sentido, por exemplo, ela não esconde onde está Então tem aquele problema que algumas linguagens podem chegar, é de você ter o mundo da sua linguagem e o mundo de onde ela está rodando E como que esses mundos vão cruzar Porque vai chegar, é inevitável que vai chegar o momento de um ter que cruzar o outro Seja por causa de você estar interagindo com código legado, seja porque você quer usar Se tem um problema que já é resolvido na plataforma que você está E você não tem que resolver ele de novo, não é? Então, nesses casos, por exemplo, uma tarde por você tem que ver que ela não te esconde Pensado nisso A questão, por exemplo, de extensibilidade, né? A gente tem que ficar preso a um outro corpo, tipo, a agenda de outra pessoa, né? Pode criar, basicamente, a linguagem, basicamente, a metas que a linguagem dá é a que ela usou para criar ela mesma, entendeu? Então, metalinguística, nesse sentido, você pode criar linguagens em cima de linguagem Go crazy, né? Tens poderes, tens responsabilidades, claro E eu não vou tentar dizer tanto aqui, né? Mas uma coisa que demorou até para cair uma ficha É sobre qual é a clear feature de Go, de Go script, né? A gente fala, por exemplo, o pessoal dele sempre fala muito sobre actors, goals, possible goals, channels Tipo, qual que é a sacada de Go? E ela é muito sobre essa ideia de separação de dados Processamento de dados, né? Compor processamento de dados Tá bom, toda a linguagem faz isso? Ok Eu também implemento actor em Ruby Mas, em legado, por favor, eu queria fazer actor com actor model E pro mundo do Erlang, eu diria que você tá muito melhor Eu tô pensando nisso, né? Claro que essa questão de criar, realmente, essas linhas de processamento de dados, né? Você fala, pô, isso é meio abstrato Eu estou falando aqui, você vai ver no UI Mas o próprio David Brooks, implementações como redogues do JavaScript Ela é isso, é um pipeline de processamento O pipeline que você pega a TML O pipeline vai pegar o evento e vai mudar o que já existe no seu lado Então, isso é uma grande vantagem da linguagem no Windows, né? E ela é grande Respondeu? 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 Respondeu com o código A gente tem um código A gente tem um código A gente tem um código O que surgiu o código Ah, surgiu o código Acho que o código O que depois, eu vou responder melhor a gente em segundo, né? O código O código Eu acho que o código Como você fez isso Porque assim, eles são wrappers Mas eles não se contemplam só em Ah, eu vou pegar e vou te chamar o código de baixo Porque, como a gente viu, é muito transparente a chamar o código da plataforma. Não precisa fazer um wrapper de strings, porque é só chamar o método de string. Então, eles não são simplesmente wrappers no sentido de eu vou só chamar o React. Você pode usar o React direto. Então, todos eles fazem alguma coisa de cima. E porque surgiu vários, é porque cada um faz de um jeito, e falar com você do jeito que você faz, ou fazer desse outro. No caso do ON, quando ele surgiu, ele surgiu com uma ideia alternativa de gerenciamento do Stable. Então, ele tinha, inicialmente ele tinha uma ideia de cursores, que é uma coisa meio emocional, meio acadêmica, e o cara se enterrou pra controlar o Stable. E na próxima, na versão atual, ele já é mais um misto do GraphQL, do Relay. Da ideia do Relay, pra React e pra o Falter. E ele vem com a mistura do Relay com o Falter. Pra fugir do React. Então, o SQL é bem... Tem muitas coisas, sabe? Ele é bem completão. Mas, o groundwork disso, ele é o mais complicado do que o outro pra você aprender, né? Porque o caracterizado dele é maior. Então, você vai dar mais poder pra resolver mais problemas. O React, acho que é o mais legal. O mais legal, assim, tipo... É mais meio termo, assim, tipo... Ele dá um bom balanço. É o mais balanceado, a gente precisa falar. Ele não tem nenhuma construção, muito maluca, em cima do... 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 Então, você sabe a linguagem, você basicamente sabe o que criar ele, né? Você vai criar um bom concorrente, entrar, que você tem uma função. Enquanto o domóbulo, ele tem que criar todos os cerimônicos. E o run, ele é o que é mais seco. Ele é só uma camadinha mais fina possível em cima do... Do... Do React. Porque o widget, ele ainda tem toda a adaptação do React pra folder. Pra... 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 Pra fazer, por exemplo, essa transição de... Isso é uma função, ele virar um componente inteiro. O run é o mais... É o mais... É o mais... É o mais... Do React. Ele é basicamente só, tipo... O React por Camp Words tem que virar isso daqui por baixo. Então, é assim. Tem muito... São os três extremos, né? Ter o... O mais próximo da... Do metal. O mais enfeitado. Do de O Geta. É... É... Tá bom. Uma pergunta, assim, meio... Talvez eu tentar ajudar a responder a cada vez. Que é o seguinte. Cloder tem... O lance de... Cloder foi criado, né? pra dar uma história coerente e sana de concorrência. Definitivas de concorrência que fazem sua vida menos louca, né? Melhor. E eu queria pedir pra você comparar como que são... O que a gente tem em JavaScript pra fazer concorrência? Porque a gente tem em CloverScript pra fazer concorrência. A visão de concorrência do Clover em Grover JavaScript pro CloverScript e como que isso difere de JavaScript. Sério, isso aí vai falar muito. Mas, assim, basicamente, estamos voltando pra história do Clover. Como que Clover intenta uma das tentativas dele de tomar essa a questão de concorrência? Ele tem um modelo, uma forma de enxergar bem o mundo, né? Assim, basicamente, você vai compro tudo como se fosse imutável. Você não vai ficar alterando coisas porque você vai ficar alterando, né? Um mutation place é grigoso em questão de concorrência porque, basicamente, você tem algo que todo mundo pode mexer e eu não sei. Quando a pessoa vai mexer, eu não tenho garantias. Então, ele tem muito essa ideia de você pegar e fazer tipo, olha, eu te dei esse estado do mundo. transforma em uma outra coisa, em nenhum ponto específico só que eu vou entender que isso aqui, na verdade, tá mudando. Então, a ideia é a gente pegar o negócio, que é muito comum acontecer em todo lugar, nas linguagens, e ele empurrar bem os cantinhos. Então, o seu código inteiro vai ser, o código inteiro, né? A maior parte do seu código vai ser funcional, né? Com aquela ideia de pureza, o que pode ser pensado, que é tudo humano. Uma tal, uma sensação. E só a migração vai acontecer bem, vai ser mais reduzida, vai ser reduzida. E é isso que ele acaba trazendo, né? No caso de Jack Street, a gente não tem problema questão de treves, né? A gente tem problema questão de callbacks e esses callbacks vão ser executados em um monte de lugar e você vai jogando callback dentro de callback, dentro de callback, dentro de callback, dentro de callback, pra poder orquestrar tudo isso. E o que ele acaba trazendo é isso, né? Ele começa, de novo, tentar empurrar isso pros cantos, né? Isso ele tem de fábrica, que é uma ideia de atoms, que são tipo, um tipo de uma estrutura especial, é um container pra guardar informação que muda. É como ele separa, na verdade, os números. Mas também ele vem com a ideia de core 5. Descreve em rápido, só pra dizer que são melhores, mas é a forma que ele tem, por exemplo, de você meio que canalizar eventos, que seria um callbacks, né? Você canalizar isso e também é mais uma ferramenta pra você conseguir empurrar. Eu acho que acabou falando de uma migração, por exemplo, que o caso não tinha citado o Redux, né? Que é um que eu lembro, o Darius no momento que ele me apresentou. E, caralho, né? E, sei lá, aquilo é JavaScript, né? Mas é bem estilão de programar, de core, ou de uma linguagem mais funcional. Acho que demora a nossa migração. O Ike, ele trouxe esses tipos programáticos, que eles podem tipar, e volta mais lá, e tá aplicando. O Clojure também entra em páginas, né? Ele trouxe o Projure do YouTube? Então, o Clojure, ele se não é tipado, ele é dinâmico. Ele é dinâmico. Tem uma questão lá de você marcar tipos, mas é só mais uma digita. É, não, mas ele é um funcional dinâmico. Ele não tem ideia de você, por exemplo, fazer algum motivo e criar uma coisa. Ele tem ferramentas pra você criar abstrações, que são os protocolos, os records, mas ele não é necessariamente tipado. É só uma ferramenta pra você abstrair e ter polimorfismo, tá? Então, assim, e a tipagem no sentido de um type checker, pra garantir que seu código tá ok, isso ele não tem. Por padrão. Existe, em exibibriotecas, a parte da mais famosa é o que chama Schema. Ela tem uma ideia que, na verdade, não é um sistema de títulos, né? Ele é um recheio de contratos. Que é parecido, às vezes, aquele que não é estático. Aí, que a gente vê em rotais. Falou, ó, aqui, esse código tem que bater esse contrato, senão que você reclama. E agora, na próxima versão de Coder, e já tem na versão código pelo script, é uma novidade que chama Spec. Também essa ideia de contratos. Então, mesmo que você não tenha um tipo, num sentido de type checking estático, você tem ferramentas pra expressar que, ah, por exemplo, isso aqui tem que ser um mapa, com estas chaves, que tem que obedecer estas regras, senão em plan. Então, ele fica um pouquinho... você não tem todos os ganhos de uma linguagem estática, né? Mas você tem alguns, alguns... É um for check-out. É um for check-out. Ele funciona mais ou menos como, por exemplo, um string, ele consegue encarar um string ou uma linguagem binária? Não, um string é um string. Porque string é da plataforma, né? Então, em Java é uma string, então Java é um string. Em JavaScript, a string é string. Então, nesse caso, ele não mexe. Até aquela ideia, ele tenta mexer um mínimo da plataforma, pra não gerar, por exemplo... No fundo, é a estratégia da Elixir também, né? Porque as strings em Elixir, elas são assim, porque em Irland elas são assim. É, tem que ele deixar algo parecido com os outros, eu falo, não, tem que ser assim, eu não vou mexer. Por quê? Porque senão é uma camada desnecessária. Quase? Os concordam? Obrigado. Obrigado.